Jabá Peru, em seu nome eu queria agradecer a todos que fazem União Praia Futebol Clube, cara. Muito obrigado pela parceria como pessoa física, muito obrigado pela parceria pelo Esporte Campeão. Vocês há 18 anos envolvendo esse trabalho aí na praia, a gente fica muito feliz, de verdade. Muito obrigado por tudo, viu? Esporte Campeão, oferecimento SESI, pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica e arte cores, impressão digital.